Salve, salve galera! Estamos aí com mais um vídeo da Companhia do Cão. Uma boa tarde, boa noite para os amigos aí. Estou realizando um vídeo aqui. Já arrumei a bombinha, uma bombinha de 5 litros. E aproveitando uma pulverizada na casa, passavam todos os campos aí, nas paredes. E sempre como eu indico, né, para pulverizar e para combater parasita, né, nunca deixo de apresentar aos amigos aí, aos criadores de cães aí, criadores de pet aí, que criam seus cães, é o Triatox, né. E eu paguei nesse Triatox aí de Guiabá, eu paguei R$35,00, R$35,00 esse Triatox, né, ele é de 200ml, né. E dá para fazer vários usos com ele ainda, né. Vou usar aqui, essa tampinha, né, vou usar aqui uns 20ml, 30ml desse produto, né, do Triatox. Para colocar aquela naquela bombinha ali de 5 litros, né. Então está aqui a bombinha aqui, está o Triatox aqui. E nós vamos estar aí, dando uma higienizada, né, né, higienizada, né, aqui a bombinha. Faço o manejo, né, faço o manejo, faço o uso, né. E vou aqui colocar aqui, né, o Triatox, né, e o Triatox é excelente, né. Tem pessoas que falam que não dá certo, mas é... Para mim tem dado muito certo, há muitos anos que eu tenho usado o Triatox. E ele tem dado muito certo, né. E tenho visto muito resultado, né, com meus cachorros. E o meu banho nos cachorros, né, é um produto que não só combate o parasita, mas também deixa a pelagem do cachorro bonita, né. Nunca tive problema com meus cães, com alergia com os cães. Nunca tive alergia com os cães, né. E... E vou estar aí mostrando para vocês essa pulverização, essa higienização aí no canil aí, ok. Eu coloquei o veneno, né, coloquei o Triatox aí, né. E é 5 litros a bomba. E aí a gente colocou um pouco de água aqui. Vou completar aí, né. Para dar os 5 litros. Vou completar esses 5 litros. Né. Vai começar a dar... Pulverizar aí, né. Aí esses 5 litros. Tá. 5 litros. E... Vamos aí montar a bombinha aí. Né. Muito fácil, muito prática. Né. Eu tinha uma dessa aqui, a minha furou. Quebrou. E... Acho que eu vou voltar a comprar novamente uma dessa aqui. Para fazer tal usando aqui. E... E também servir o nosso próximo, né. Servir os amigos aí que tem cachorro aí. Na proximidade aí. E dar para os cães aí, né. Beleza. Vamos que vamos aí. Agora nós vamos começar o processo aí. E o trabalho aí. De higienização aí. E todo o canil aí, ok? Fica comigo aí. Vamos lá. Aê, né. Tô com a bombinha aqui. Né. O veneno já pronto. Né. 5 litros. E... Tô fazendo esse vídeo aí, já se conheceu. Porque eu tenho que entregar a bomba ainda hoje pro meu vizinho aqui. Né. Porque ele sai cedo. Então eu vou estar polvilizando aqui a casa. Começar aqui pela essa área aqui. Onde tem que os cachorros ficam. Né. E... Vamos que vamos. Né. Vai polvilizando. Molezinha. Né. Isso aqui é... Ela espalha bem a bomba. É bom que ela espalha muito bem. Né. Espalha muito bem o veneno. Né. Espalha muito bem o veneno. E... E... Muito. Espalha muito bem pela área. Eita. Né. E... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Muito boa, rapidão, está de noite, não faz mal nenhum, porque o local é aberto, e ele é um produto só, penetra mesmo nas paredes do chão, e não faz mal não, olha galera, reta o sábado, na casinha, dois deita, tempo deitado, tem uma cebilla de tijolos, gelado, ali todos, vou fazer um serviço completo. O cheiro de ser completo, galera O negócio fica em cima Vai aí, amigo Vai ver exatinho Olha as paredes Olha aí Curiosa ela Curiosa Ótimo, ó Belezinha Passa um espaço E rola essas costas deles aí Olha aí Vamos lá. 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 E é isso aí, galera. Tá? Beleza? 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 Bora, Max. Beleza? 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 É? É ahing recipients? Beleza? Boa noite! E aí, galera. Você vê que eles latem lá. Se alguém passou por fora, já fez uma olhada lá e quer sair para esse portão aqui. E se deixar a porta aberta aqui, ele corre aqui para dentro da casa, sai lá na sala e já sai lá na ponte. É por isso que a gente tem aquele portão sempre com, ó, sempre fechado e com bem segurança. Esse portãozinho aqui, sempre com segurança, nunca esquecer, né, a gente não esquece de verificar o cadeado aberto, né. Sempre fecha. Os cachorros têm força, galera. Né. Os que eles batem patina, você tentar segurar eles é com o braço. Esses aqui nem o veneno, para aí, irmão, ó. Esses bichos também estão aí desse jeito que é. Beleza? Nós saímos de hoje aí, dando uma progressizada aí, né. Na casa, em todo o ambiente, onde está a gente preparada. E vamos que vamos aí, deixe um like aí, compartilhe aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Beleza?